Música Eu tenho você nos meus braços E posso sentir o seu corpo macio No seu peito desse tempo No meu peito sou você No meu peito me convida a dizer Por isso que as outras pessoas Não andam em saber E as próximas por ti Não se importe com os outros casais E com essa luz e a mão Eu tenho você nos meus braços